Música Ei, 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 mael O membro, praça, cristão Pra presidente do Brasil Queremos em mael Pela família e pela nação Ei, 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 mael O membro, praça, cristão Pra presidente do Brasil Queremos em mael Pela família e pela nação Para o desejo de prosperidade Educação, vida, justiça, liberdade Quero em mael Quero a minha família feliz Ei, 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 mael O membro, praça, cristão Pra presidente do Brasil Queremos em mael Pela família e pela nação Ei, 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 mael O membro, praça, cristão Pra presidente do Brasil Queremos em mael Pela família e pela nação Para o desejo de prosperidade Educação, vida, justiça, liberdade